Fui para a faculdade, curiosamente, estudar Medicina Veterinária E apesar de, pá, gostava daquilo, mas algo não era bem a minha... Não era aquilo que eu me via fazer para sempre, um bocadinho por aí E, entretanto, enquanto estava na faculdade, claro, tinha a minha banda, tinha a minha música Na altura até tínhamos conseguido, tínhamos sido assinados por uma label independente As coisas estavam bem e tal Mas a música sempre foi uma coisa que está comigo desde que eu tenho 6 anos Aliás, eu estou em palco desde os 6 anos e, portanto, aquilo sempre fez muita parte aqui da minha vida E eu achei que devia sair da faculdade de Medicina Veterinária e ir estudar Produção Musical e Engenharia de Som Obviamente não foi a melhor ideia para, portanto, as pessoas que estavam à minha volta, não é? É assim, uma coisa um bocado assustadora Agora este gajo vai desistir da faculdade e vai fazer uma loucura destas Mas, pá, eu fiz Só que porque estávamos numa altura meio complicada E as finanças também não estavam muito abundantes Tive de começar a trabalhar para pagar os meus estudos Para me ajudar a pagar os estudos E o que é que eu fiz? Pá, eu já na altura... Eu programo desde os 14 anos E já na altura fazia tipo uns designs, tipo posters e não sei o quê Pá, eu disse, olha, vou experimentar começar a vender webdesign E na altura já estava com a minha sócia E, pá, começámos a vender umas cenas Sites, maioritariamente Tipo a 300 euros e a 250 Coisas assim ridículas mesmo Ah, pá, mas aquilo foi-me ajudando, não é? E depois... E depois eu acabei o meu curso Entrei a trabalhar numa empresa Pá, tive lá sete meses Fiz uma data de coisas Desde... Lá está, desde programação A design Fiz voz-off Fiz como sound engineer e como voz Fiz dobragens para desenhos animados Que era uma coisa que eu muito fiz Que eu custava muito E... Ah, um à parte aqui Interessante Portanto, eu fiz o meu curso Tipo, expresso Eu fiz o meu curso de som e produção musical Na Restart Na antiga Restart E fiz num ano Três anos Portanto, eu tinha tipo 12 horas de aulas por dia E depois ia para casa fazer trabalho de freelancer Basicamente, era por aí E... E pronto, depois então Fui trabalhar nessa empresa Tive lá um tempo Opá, mas aquilo não... Na altura não era bem o que eu queria Fui convidado para ser diretor criativo De uma empresa luso-brasileira Mas aquilo também Deu... Deu bote E depois... E depois Decidi, apá, olha Vou freelancer a sério E comecei freelancer a sério Já com a minha sócia E começámos os dois Ela na parte das vendas E eu como motor de trabalho De fazer... De ir fazendo as coisas Apá, e essa coisinha do freelancer Começou e foi crescendo E crescendo Até se transformar Naquilo que é hoje a Lim9 E as de Emergence Que são duas empresas Que eu hoje, pronto Sou diretor criativo de uma Diretor tecnológico da outra Uma é uma startup De VR e AR E a outra É uma agência digital Holística, vá Tipo 360 Fazemos um bocado de tudo E lá está Comecei em Lisboa Dei um pulinho De um ano e meio Aliás, o projeto Dei um pulinho De um ano e meio Eu só estive lá um bocadinho Ao Brasil Em São Paulo Mais concretamente Estivemos lá Com o nosso projeto Durante um ano e meio E depois decidimos É pá, vamos ficar na Madeira E temos tido As nossas headquarters Aqui na Madeira Desde então Por um lado Temos aqui Um... Obviamente Uma perda grande Não é? De rendimento Para não só músicos Como editoras E etc Mas ao mesmo tempo E não querendo ser Anarquista Em nada disso Eu achei extremamente Interessante Porque efetivamente Nós estamos Há quantos anos A chamar A isto de uma indústria Quando na realidade É pá Não se pode industrializar Uma arte Não é? Ainda assim Obviamente as pessoas Têm de fazer dinheiro E tudo mais Portanto E faz todo o sentido Mas estávamos de facto Ali no fim dos 90s Inícios dos 2000s Estávamos no pico Da indústria Ou seja Fábricas de artistas Pop Bubblegum Spice Girls Backstreet Boys Etc Suécia Power Em termos de produção Mas tudo muito mecanizado Muito robótico Muito etc E o Napster Vamos dizer as coisas Como é que é O Napster veio Abrir as portas A muita malta Eu inclusive Com os nossos Modems De 56 capas De sacar MP3 Horríveis Mas ainda assim Sacáveis De todas as músicas E mais algumas Que quiséssemos E fazer as nossas Compilações Aliás Eu por acaso Fui das primeiras pessoas Na minha escola A ter um gravador De CDs Porque os meus irmãos São muito mais velhos Do que eu E estavam na faculdade E não sei o que E eu Efetivamente Ia gravando As minhas compilações E vendendo A malta Ocasionalmente Ou gravar CDs Que me pediam E coisas do género Portanto também Participei ali Um bocadinho Dessa transformação Mas O que eu acho Foi que A indústria Não só se assustou Acho que reagiu muito mal E E Isso Deu origem A tudo o que foi a seguir Obviamente Que era impossível De matar o Napster E não sei sequer Porque começaram a tentar O Napster Morreu Apareceram 23 Napsters Era mais fácil Controlar uma coisa Do que 23 Mas pronto Teorias E pronto E à medida Que a internet Foi acelerando A sua velocidade Primeiro foi música Depois foram os filmes Depois foram os jogos E agora é tudo Mas eu acho que Agora Lá está Mas eu acho que Isso também é uma geração Não é? Eu por exemplo Vejo muita malta Que vem trabalhar Que vem trabalhar comigo Ou que vem estagiar comigo Para quem um torrent É alien Ok? Portanto para quem Como é que se instala O crack de um jogo É uma coisa completamente Estapafúrdia E isso Vem de uma geração Nova agora Não é? Que consegue as coisas De outras formas E já não precisa disso Não é? E eu acho que O grande Lá está O Spotify Tem como backer O gajo de Napster Se calhar por causa disso Não é? Ele previu que Espera lá As pessoas não querem isto ilegal Então peraí Vamos arranjar aqui Uma forma de legalizar Ter acesso a toda a música Do mundo ao mesmo tempo A mudança é muito complicada Sempre E por exemplo Eu tenho muitas vezes Esta pequena discussão Agora com a situação Da realidade virtual Da realidade aumentada Porque muita gente Vem ter comigo Ah Isso aí é tudo Uma pancada É tudo uma moda Porque Ah O hardware não é bom o suficiente Isto ainda enjoa Ou sei lá Estar a usar a realidade aumentada E ver no telemóvel E o que eu digo a toda a gente É exatamente A mesma coisa Que aconteceu aí Não é? Que é o seguinte Não olhem para as limitações atuais Como uma realidade futura O que vocês têm de compreender É o conceito De que pela primeira vez Em muitos anos Temos a oportunidade De criar Um novo meio de comunicação Que não existia antes Para o qual Não há técnicas estabelecidas Não há Não há Teorias Não há Criatividade Prefeita Não há clichês Nada Temos a oportunidade De pela primeira vez Em muitos anos Criar uma coisa Do nada Com novas regras Que pode E pela primeira vez Isto não aconteceu Na Inglaterra Não aconteceu nos Estados Unidos Não Está a acontecer ao mesmo tempo Em todo o lado Portanto Um macaquinho aqui Na madeira Pode efetivamente Fazer algo Que tem impacto No mundo inteiro Para muitas pessoas E que pode mudar A forma como o conteúdo É criado Para esses meios Portanto O que é que eu quero dizer com isto Não era óbvio Que o Napster Ia ter aquele sucesso Também não era óbvio Que o Netflix Era a solução Agora o que é óbvio É que Olharmos para uma coisa Que está estagnada Há 10 ou 20 anos E acharmos que ela vai continuar assim É estúpido Porque nada No mundo Permanece estagnado Aliás A música em si Neste momento Para mim Não em termos artísticos Mas em termos tecnológicos Está estagnada Há demasiado tempo Neste momento O standard de ouro Não é? O golden standard Dos mega estúdios É 192 kHz 32 bit float Portanto É o standard Dos standards É tipo O topo de gravação É assim A pergunta de como é que Ficámos assim Eu acho que tem Dois grandes componentes O primeiro grande componente É sem sombra de dúvida O facto de que Para 99,9% das pessoas Não há diferença Enquanto que Lá está A mesma coisa vai acontecer Com o 4K para o 8K Vamos ser honestos Entre o 4K e o 8K Nota-se diferença Claro Mas não é a mesma coisa Que foi Do Full HD Para o Por exemplo Do DVD para o Full HD Isso sim Isso foi uma diferença Abismal Do Full HD para o 4K Sim Nota-se Quando estamos mais perto E tal Nota-se Ou encras muito grandes Nota-se Agora Do 4K para o 8K Para me justificarem isso É difícil Para cinema Sim Porque é um encran gigante Agora Para uma televisão Não sei Ainda me é difícil Eu tenho aqui à minha frente Um ecrã 5K Da Apple Eu acho isto maravilhoso Eu não sei Se eles Dobrarem isto Porque eles dobram sempre Se eles dobrarem isto Eu não vou conseguir Notar diferença nenhuma Ponto final Em 27 polegadas Eu vou notar diferença como Agora Onde os 4K e o 8K Fazem diferença É nos ecrãs Muito pequenos Para a realidade virtual Porque aí estão aqui à frente Qualquer pequena diferença Faz Agora Para televisões e tal Agora Porquê que o áudio Ficou ali? Lá está As pessoas Têm dificuldade Em notar a diferença Aliás Para muitas pessoas Por tocar Um MP3 Ou A versão Não comprimida É É indistinguível E depois Não é só isso É que Para distinguir Mesmo para distinguir É preciso A existência De um hardware Não é? Com qualidade suficiente Para reproduzir a diferença Que também Muitas pessoas não têm Hoje em dia Estamos muito melhor Do que estávamos Há 10 anos atrás Porque Há 10 anos atrás O standard Pode ter sido Um bocadinho antes Mas eu acho que foi há 10 anos O standard Era os Headphones Brancos Que vinham Com o iPhone Que eram uma Boa porcaria Mesmo Literalmente Mas que Por serem um standard Tão grande Havia malta A masterizar álbuns Com esses headphones Para garantir Que a qualidade Neles Estava perfeita Hoje em dia Felizmente E por Pressão De Várias marcas Estilosas Tipo a Beats Tipo a Bangan Olufsen Bangan Olufsen Tem grande qualidade de áudio Mas pronto A Beats Não tem grande qualidade de áudio Mas ensinou as pessoas Que há um standard superior Não é? E esse standard superior Faz com que as pessoas Agora já ouçam mais Qualquer coisa Aliás Hoje em dia Há um porradão De Youtubers De headphones Que têm Milhares e milhares De subscritores E que fazem reviews De todos os headphones E mais alguns Desde os 200 euros Até os 10 mil Uma coisa que Há uns anos Atrás Era assim Uma coisa Um bocado esquisita Não é? Aliás Gastar dinheiro em headphones Há uns anos Atrás Era tipo estúpido Portanto Melhorou um bocadinho Nesse standard Mas ainda assim Tem a ver com Portanto A incapacidade De distinguir a qualidade Mas também Tem a ver com Utilidade É que Efetivamente Até agora E eu digo até agora Porque agora vai haver Uma mudança Na minha opinião Mas até agora Não havia utilidade Para maior qualidade Nem Para mais nada Lá está Por exemplo O 5.1 O Dolby Existe há tanto tempo Mas Tem Pronto No cinema Faz todo o sentido Está preparado Não é? Mas eu já Entrei em muitas casas Com sistemas Dolby 5.1 Em que as 5 colunas Estão todas Ao pé da televisão E para quê? Não é? Aquilo é Suposto de ser Surround Mas estão lá Portanto Foi por isso Que nasceram As soundbars Ponto final É porque as pessoas Efetivamente Não queriam Ter esse Não é que não queriam Mas não dá jeito Não é? E este soundbars Com o seu surround Virtual Que projeta Nas paredes E não sei o quê Cria lá Uma ilusão Daquilo que é Agora Temos aqui uma coisa Finalmente Passado Não sei quantos anos Que é Portanto Headphones Com Capacidade De Detecção De posicionamento Incorporado E que portanto Permitem ver Onde é que está A cabeça E então Podemos simular Efetivamente Não só O surround À volta Mas Uma envolvência 360 E então Nasceu O que se chama Hoje De spatial sound Ou Som Por objetos Ou Som 360 O binaural Foi uma técnica Anterior Que faz uso Da nossa Psicoacústica Não é? Que é o ouvido Esquerdo O ouvido direito Ouvirem coisas Diferentes E então acharem Que as coisas Estão ali Aqui neste caso Temos uma coisa Que vai além disso Não é? Não é esta ilusão Porque o binaural No fim do dia É estéreo Só que se é estéreo Só funciona em headphones Aqui não Aqui tudo nós temos Por exemplo Eu tenho aqui Um exemplo De um desses headphones Que são Os Bose 700 Que tem Uma tecnologia chamada Bose AR Para fazer A realidade aumentada Por áudio E então Aqui dentro Está incorporado O giroscópio O magnetómetro E essas coisas Todas E permite saber Exatamente onde é Que está a cabeça Se permite saber Onde é que está Exatamente a cabeça Eu posso pôr A correr Por exemplo Uma captação Ambissónica Que é feita Com um gravador Com múltiplos Microfones E que captam Uma esfera De som E eu consigo Ouvir Essa esfera De som De acordo Com o posicionamento Da minha cabeça Ora isto Vem abrir as portas A muita coisa interessante Que a realidade virtual Por exemplo Já usa E já faz bom uso Disso Mas que Na minha opinião Agora Porque a Bose Foi a primeira E agora os próximos Que foi anunciado Recentemente É a própria Apple Portanto os novos Airpods Pro Da Apple Têm também Esta tecnologia Que não só permite Pela primeira vez Às pessoas Ouvirem Surround a sério Sem terem De poucas colunas lá O que é O que por si Já é muito bom Mas também permite A utilização Desta nova forma De De ouvir Para fazer coisas Ainda mais espetaculares Mesmo sem Sem a parte Do vídeo Ok Só o som Imagina Por exemplo O que é que não seria Nós podermos ouvir O Woodstock Como se estivéssemos lá Não é a cena Que eles gravaram Na cassete Que vinha diretamente A mesma mistura Não Eu estou a dizer Ouvir o Woodstock Na primeira fila Na segunda fila Ou whatever Apá Obviamente na altura Nós não tínhamos Essa capacidade Ou pelo menos O conhecimento Para o fazer Mas hoje em dia É perfeitamente Execuível E isso para mim É muito Muito interessante Porque é É que de repente Tu tens a banda E tens o quinto membro E o quinto membro É o espaço Onde a banda está Ou onde o artista Está a tocar E o surround Já fazia Um bocadinho disso Não é Mas O que o espacial Traz É que eu agora Distingo O que está em cima E o que está em baixo Se alguma coisa Passa por cima de mim Se saltam por cima de mim Se fazem crowd surf O que for Eu ouço tudo E ouço com precisão Eu há uns anos atrás Escrevi um artigo Daqueles que é tipo Para ninguém Não é um gajo Que escreve o artigo E mete na net E ninguém vê Mas que basicamente Dizia que Basicamente Tentava relacionar O comportamento De uma startup Com a maneira Como os mamíferos Soberviveram À extinção Dos dinossauros E os dinossauros Se foram Nós brincamos muito Na língua portuguesa Com a palavra dinossauro Só falando Numa coisa Que é antiga E arcaica E etc Mas os dinossauros Também tinham Uma característica Em média Eram muito grandes E se pensarmos Dessa maneira É muito difícil Uma coisa muito grande Se mexer E mexer-se rápido O suficiente Para reagir Portanto Obviamente Que a sua primeira reação Vai ser lutar E vai ser dizer Que não E que isto funciona Há 50 anos Porquê que não Não há de continuar A funcionar E depois Acontece uma coisa Tipo a quarentena E dizer Olha estão As audiências Estão a subir As pessoas estão em casa Estão a ver televisão Que é uma coisa Que eu acho Espetacular Claro As pessoas estão em casa Fechadas Não tem outra coisa Quando chegas ao final Da lista do Netflix Olha Liga-se a televisão Vasso ver o que é que está a dar Mas Portanto Como é que eu vejo isto Eu sou honesto Eu para mim O futuro da televisão É a inexistência De canais Mas sim A existência De uma multiplicidade De estúdios A produzir conteúdos E depois De Uma Plataforma Inteligente Capaz De Me mostrar Os conteúdos Que eu gosto E me dar sugestões Não é inteligente Tipo Facebook Tipo algoritmo Do Facebook Nem inteligente Tipo Spotify Que honestamente Já me está a começar A irritar Porque é muito Ok Tu gostas disto Do mais disto Não há descoberta É estúpido Mas Portanto Uma plataforma Bem construída Nesses termos Mudaria tudo Aliás E é uma coisa Que eu Honestamente E se alguém Por aí Quiser fazê-lo Por favor Falem comigo Porque Nós hoje em dia Temos tanta Por exemplo Nós temos A nós Portanto Ou a mel Com todos os canais E todos os conteúdos Que lá estão Temos o Youtube Com todo o conteúdo Que lá está Muitos de nós Temos Netflix Temos HBO Temos não sei o quê E temos isto tudo Ao mesmo tempo Como é que não há Uma plataforma A pegar nisto tudo E a me dizer Olha Vê isto Agora vê aquilo E fazer ao fim e ao cabo Um canal de televisão Que só funciona Quando eu ligo a televisão Isso para mim Isso para mim é o futuro Isso para mim é o que faz sentido Isso para mim É a experiência futurística Não pode ser completamente ativa Como o Netflix é agora Eu vou lá e escolho Não pode Não é isso que o humano quer O humano quer sempre Uma experiência passiva Agora Nós hoje em dia Somos exigentes Queremos que seja inteligente Não é Eu não quero estar a levar Com a Cristina Ferreira Se não gosto de ver A Cristina Ferreira Nada contra a pessoa Mas pronto Se não gosto de ver o programa Não quero ter de comer com isso Não quero ter de comer Com anúncios De coisas Que eu nunca mais Vou ter de comprar Mas não me importo De ver anúncios De coisas Que eu até gosto Sei lá Por exemplo Não gosto de jardinagem Não me vale a pena Estarem a mostrar Um novo artigo de jardinagem Mas mostrem-me artigos de áudio Eu se calhar Cumpro na hora Não é E esse tipo de inteligência Que nós efetivamente Temos a capacidade simples De eu fazer hoje O facto de não existir E o facto de não estar já a funcionar É algo que me faz alguma confissão Eu sei que há alguns canais Tipo a RTP Que agora têm a coisa do RTP Play E tal E não sei o quê E a digitalização E fazem daquilo Uma coisa espetacular Do outro mundo Quando na realidade Tipo é o que já toda a gente faz Há canos lá fora Não é Mas se calhar Pensarem um bocadinho mais à frente E irem mais longe com isso Era bom Era bom E também promover aqui O Criação de Conteúdo em Portugal Porque Há tanta coisa boa E tantas pessoas sem oportunidades De as fazerem Não é Eu tenho um bocado A teoria Que Que Hoje em dia nós vivemos Para além Do governo Dos governos em gerais Não estou a falar do nosso Nem nada Eu acho que é do género Eles estão lá Eles fazem as cenas deles Influenciam-nos imenso Mas nós acabamos por viver Completamente À parte disso E Pá O facto de O conteúdo acabar Numa Numa Plataforma dos Estados Unidos É mau para a Europa Claro que é É péssimo Mas a realidade é Depois aquilo sai Dos Estados Unidos E é visto Por mais pessoas No mundo inteiro Do que nos Estados Unidos Portanto É americano É pá Na faturação é Mas na realidade Acaba por ser Uma entidade global Influenciada globalmente E Governada Quase globalmente Não é Portanto O que eu sinto é que Lá está Nesta história Do viver à parte do governo As corporações Às vezes chegam A uma dimensão Que pá Já não são americanas Não são nada São do mundo O Facebook é um mundo Ponto O Facebook é um país A Google é o país A Apple é um país E vivem completamente À parte De tudo E de todos nós E nós contribuímos E se calhar Partilhamos Essa Essa estadia À parte Do governo A Apple Acho que foi ontem Ou anteontem Escusou-se A pagar 12.8 bilhões De dólares De impostos Conseguiu ganhar Isso em tribunal Ou seja Eles efetivamente Não pagam imposto A ninguém É que eles não deixam Dinheiro nos Estados Unidos Não deixam dinheiro Lá de nenhum Por isso é que eu digo Eles já vivem à parte Eu acho que não vale a pena Pensarmos nisso É do género Eles já são Uma nação Por si próprio Não vale a pena Tentarmos Pô-los aqui Ou ali Ou encaixá-los Eles vão arranjar A maneira De desaparecer E as criptomoedas E o seu crescimento Também vão levar A isso Não é Por exemplo O Facebook Tem a Libra Para quê Ainda por cima Com o mesmo nome Que a outra moeda O Facebook tem a Libra Claramente Com o objetivo De a longo prazo Tudo o que tu pagares No Facebook Seja monetizado Com aquela moeda Que não tem Qualquer tipo De governamentalização Eu vejo as coisas De duas maneiras Uma O que é a privacidade Hoje em dia E Quando tu abres o Instagram E vês as pessoas Voluntariamente A colocar a sua vida Não têm direito A depois vir Reivindicar a sua privacidade Não é? Na minha opinião Se tu publicas As coisas publicamente Depois vens Querer essa privacidade De volta É assim Tipo um Uma antítese Um bocado Estranha Ao mesmo tempo Ao mesmo tempo Temos aqui Portanto Sim eles controlam Esses dados todos O que é que podem fazer Com isso? É pá Muita coisa Podem influenciar pessoas Sim Mas a culpa não é deles É das pessoas Não é? É um bocadinho Tipo Eu vejo um artigo No Facebook Se eu partir Do princípio Que tudo o governo Facebook É verdade Houve O mundo A terra é plana Os dinossauros São o meu primo Os cachorros Estão aqui Para conspirar Para destruir o mundo Sei lá O 11 de setembro Não aconteceu Até só apareceu Na televisão A mesma coisa Com o pisar A lua Também não aconteceu Os aliens Andam aí Isto é tudo Um problema De literacia digital É exatamente O que tu disseste E ninguém está A dar essa A educação A ninguém Não é? Ah pá E depois isto Isto já se torna É porque não é Daquelas coisas Tipo Ah Os pequeninos Não sabem E então Ficam tramados Não Eu vejo mais pessoas De idade A cair Nestas Coisas De Facebook E dar a volta Dar a volta Os resultados Da política Porque no Facebook Eu vi que Eu não sei quantos Afinal era isto e aquilo E então Vou votar ao contrário Eu vejo mais isso Acontecer numa camada Mais velha O que faz todo o sentido Não é? Porque Portanto Na geração Pré-nos Portanto Na geração Pré-digital Tudo o que saía No jornal Era verdade Ou pelo menos Era visto Como tudo o que Saía publicamente Foi Pesquisado Investigado E tinha de ser verdade Está numa enciclopédia É um facto Pá Nós hoje o dia Vamos à Wikipédia E depois temos de confirmar Com mais não sei quantas coisas Porque não temos a certeza Portanto Tendo em conta Essa aprendizagem Que eles tiveram Essa educação Do Se é público É facto Pá Obviamente Que agora O que vai aparecendo Para eles Se vem de um site É verdade Não é? Era parte Essencial De fazer Jornalismo Hoje em dia É tipo Uau Há sites de fact-checking Tipo O polígrafo Não é? O polígrafo é o nosso Português O facto de isso ser Necessário Em 2020 Para mim é assustador É sinal Que as pessoas Efetivamente Não andam a fazê-lo No lado do jornalismo Provavelmente Ou algum Não vou dizer A toda a gente Mas também Que as pessoas Normais Põem em causa Se Essas coisas Que são claramente Demasiado estranhas Para ser verdade O são E Efetivamente Eu espero É que a próxima geração Que venha aí Aprenda com Os seus pais Que somos nós A saber Distinguir Verdade De Talvez não seja Verdade É melhor pesquisar Pronto Primeiro Tu tens uma data De jornais Que estão Sentados Em enormes Poltronas de ouro E que portanto Não precisam De mudar Em Portugal Temos uns quantos Lá fora Temos piores ainda A partir do momento Em que um jornal É Comprado Pelo maior Bilionário Do mundo Ele precisa De mudar Porque Não é Tipo O dinheiro Deixa de ser Uma necessidade Logo Ele não precisa De mudar De formato Agora sim Enfrentam Uma grande crise Porque não estão A ser capazes De comunicar Com nenhuma Das novas Gerações Até porque Temos aqui Outro grande problema Que é A incapacidade De muitas Das pessoas Das novas gerações De serem capazes De gostar De ler E isso é toda Uma outra história Para a qual Eu acho que há Muitas soluções Porreiras Mas que Ninguém Quero implementar Mas que muda Muita coisa Porque Portanto A inabilidade De ler Mais do que 140 caracteres Está aqui A criar impedimentos Numa data De Numa data De coisas E nomeadamente Na minha opinião Um bocadinho Se calhar Até a limitar A capacidade Imaginativa De toda Uma geração Que se torna Completamente Dependente Do visual Para ser capaz De imaginar Ser capaz De programar Ser capaz De planear Coisas O trabalho De um programador 90% Do tempo Não é Criar coisas novas É encontrar Erros e eliminá-los E esses erros E eliminá-los Os próprios erros Sem arrebentar O resto do código Todo está para trás Não é mais do que Uma arte Da paciência E numa arte De exploratória De foco total Naquilo que nós Estamos a fazer E Eu sei que há Muita malta nova A programar E ainda bem Graças a Deus Mas eu tenho Algum receio Que eles Provavelmente Têm de aprender Toda uma nova Skill De paciência Do zero A partir do momento Em que começam a programar Quando por exemplo Nós Aprendemos isso Por outras razões Tipo Explorar até às 4 da tarde Para poder ver desenhos animados Ou qualquer coisa do jeito Ou só ter dois canais De televisão E não haver mais hipóteses É aquilo Acabou-se Portanto A arte da paciência É uma coisa Que nos vem Desde mais cedo E no caso Do ler em específico Eu também acho Que há aqui Uma lacuna No mercado Que é Eu lembro-me Perfeitamente Do primeiro livro Que eu li A sério Livros a sério Tipo Com muitas letras Não é E foi do Triângulo J Ok Que eram Uns livros De tipo A aventura Uma aventura Mas melhor E mais a de Luciente E tal E o que aqueles livros Tinham de especial Que foram a razão Pela qual eu consegui Começar a lê-los É que no início De cada capítulo Tinham Uma imagem A preto e branco Mas tinham uma imagem E com essa imagem A tua imaginação Em vez de ter De andar 100% Só tinha de fazer 50% Para o resto do capítulo Até chegar ao próximo E se parecendo que não É o afundamento Da aprendizagem Que é Eu dou-te um bocadinho Mas tu depois Fazes o resto Que é para da próxima vez O bocadinho Que eu estou a ser Ainda mais pequeno E assim progressivamente E nós hoje em dia Não temos isto Porquê? Porque uma imagem No início do capítulo Não chega Ponto final Como é que tu vais Comparar isso Ao Fortnite? Não dá Não há comparação No Fortnite Há concertos Há estreias de filmes Há competição Há conversas Há amigos E um livro é o quê? É uma folha branca Com letras pretas Como já me disseram Aqui no meu escritório Por exemplo Malta com 20 anos 21 Isso é uma folha branca Com letras pretas Tipo Como é que é que eu pego nisso? Pronto É É uma coisa que eu acho Que tem de ser conquistada Desta forma Tem de se criar Novas formas De tornar aquilo liciante Não é? E Se calhar mudar por completo O que é que é um livro Ponto final E o audiobook Não é tipo A solução Porque são Duas coisas Completamente diferentes E por muito que digam Ah mas há os audiobooks E os miúdos gostam de audiobooks Epá As pessoas gostam Porque podem estar no Instagram Enquanto estão A ler o livro Não é a mesma coisa Epá Eu acho que Há aqui dois Dois grandes Grandes Dois ou três Grandes temas centrais Um deles é Epá Nós estamos a chegar A um momento Da capacidade De processamento Daquilo que temos No nosso bolso Extraordinário Ok Epá O novo O iPhone que saiu Tem a mesma capacidade Que a PS4 tinha Quando saiu Pela primeira vez Epá Em termos gráficos Mas isso é extraordinário Uma coisinha Deixe-se também Que cabe no meu bolso E à medida Que nós vamos evoluindo É essa tecnologia E à medida Que as grandes Empresas tecnológicas Também vão sofrendo Pressão Por parte dos Utilizadores do género Calma lá Eu quero acesso Aos meus dados Eu acho que nós Vamos rapidamente Evoluir Para um Sistema Onde Dada a elevada Capacidade de processamento Dos nossos smartphones Nós podemos Ter os nossos dados Por completo Dentro dos nossos Smartphones E processá-los Localmente Ou seja Estamos a falar De machine learning Inteligência artificial A correr Localmente No meu smartphone Eu neste momento Já consigo fazer Isso para coisas pequenas Consigo pôr Um algoritmo De machine learning A correr Num site Que funciona Com No browser E com local storage E pá E não faz perguntas A ninguém E aquilo só acontece E só existe No teu telemóvel Ou no meu telemóvel Quando eu vou A essa página Ao caminharmos Para isto Sim Os nossos telemóveis Passam a ter Muito mais valor Lá dentro Do que antes Já não é só O valor do telemóvel É todos os dados Que lá estão dentro Mas ainda assim Se calhar Podemos começar A controlá-los Nós próprios Em simultâneo Temos o que? A enorme rede Que se vai criando E que se está a criar De sistemas Descentralizados Temos aqui Um sistema todo De uma rede De plataformas E aplicações Descentralizadas Que não pertencem A ninguém E pertencem-nos A todos E que são impossíveis De controlar Por ninguém Não estou a falar De bitcoins Nem nada disso Porque isso para mim É a coisa mais estúpida Que alguma vez Foi criada À face da terra Não é uma coisa Que não tem valor Pela qual as pessoas Pagam dinheiro Mas A blockchain Que está por trás Do bitcoin É genial A capacidade De certificar Um documento Sem ter de ir À porcaria do notário E pagar 30 euros Para me darem um carimbo Para mim É a melhor coisa Desde o pão fatiado Como dizem os americanos E não só isso Portanto Toda a possibilidade De fazer Acordos Com confidencialidade Ou sem confidencialidade Mas Mas que são Legais E em que eu mando Uma mensagem Para uma aplicação E isso na hora Está confirmado Está garantido E depois pronto Lá está Esta distribuição Da minha informação Por vários sítios Que ninguém controla Eu acho Que temos de pular Para aí Portanto É a minha informação Estar em sítios Que ninguém controla Por completo E que eu disponibilizei Voluntariamente E ao mesmo tempo Outra informação Estar no meu Smartphone Com o meu controle total Isso aí já muda Muita coisa E depois No momento em que nós Implementarmos Estas mudanças Nós ao fim e ao cabo Estamos a criar Aqui uma base Uma nova base Uns novos Não é alicerces Mas uma nova Uma nova sapata Que milhões De desenvolvedores Poderão aproveitar Para criar As suas versões Daquilo que O Facebook Ou o Instagram Ou o whatever Podiam ser E se calhar Interligá-las Todas ao mesmo tempo Porque O que é que é o Facebook Se não uma enorme Base de dados Com um front-end Porque é que eu Tenho de aceder A essa base de dados Pela porcaria Branca e azul Que eles fizeram Porque é que eu não posso Aceder a essa base de dados Por outro sistema Qualquer Completamente diferente Eles continuam A ser donos Daqueles dados Eu continuo A pôr coisas no Facebook Mas o meu front-end Tem de ser igual A toda a gente Quando a minha maneira De funcionar É diferente Entendes? Tipo Isso para mim É sem sombra de dúvida Uma abertura gigante Mas ao mesmo tempo É um repensar De onde é que está O dinheiro Nas empresas Também Se o dinheiro Do Facebook É o conteúdo Eles podem ser Só uma empresa De conteúdo Porque é que têm Também que controlar O front-end E não sei o quê Se calhar Podiam abrir as mãos Disso E deixar Developers Fazerem front-ends Novos para o Facebook Por que não? Faria algum sentido? A legislação Pode ajudar Mas no fim Do dia A legislação Vale o que vale Porque Lá está Com estas corporações Vamos ver por exemplo Um exemplo simples Elon Musk Tesla Ok? Quando O Estado Acho eu que foi Do Wisconsin Ou whatever Disse que ele Não podia abrir A fábrica dele A resposta dele Ah é Então eu vou Para outro Estado Que me deixe abrir Portanto Quando chegamos A este nível Em que temos corporações Tão grandes Que estão dispostas Ou depois o que ele fez Foi nem sequer fez isso Nem nada Ele abriu a fábrica Na China E mandou os carros Todos da China Quando temos corporações Que chegam a este nível Que é do género Tu fazes uma legislação E dizes Ah olha Isto não me dá jeito Vou para o outro lado Tu vais legislar o quê? Quem? Tu não podes legislar Os países todos Nem sequer podes Legislar a internet Porque a internet é o quê? É uma rede de computadores Ligadas Por todo o mundo São cabos E modems E mais nada Vais legislar o quê? Não há nada para legislar Não há Um país Não há um território Por isso O que é que nós podemos fazer É o que tu disseste no início Educar E essa deveria ser A nossa primária função Educar As próximas gerações E as gerações antigas Para como é que se utiliza isto Quais é que são os perigos disto? O que é que pode acontecer? Um bocado aquela coisa Toda a gente já teve de explicar Ao seu pai Ao seu avô Não, olha Esse príncipe da Nigéria Não te vai mesmo enviar dinheiro Ok? Isso é uma burla Toda a gente já teve de fazer isto E alguns até tiveram Não, olha Eu vou lhes pedir os papéis Tu vais ver que é tudo falso Pronto Quantas vezes, não é? E isto para nós é uma coisa Básica E simples Mas que para eles Não era E temos De educar A educação É vista muito Como uma coisa secundária Não é? Mas eu acho que é Das coisas mais importantes Do mundo E entristece-me imenso Que o nosso sistema educativo Seja ainda Exatamente igual Ao sistema educativo Que foi criado Pelo Império Britânico Para garantir Que os escriturários Em Inglaterra Faziam as coisas Exatamente igual Lá nos Estados Unidos Porque é literalmente O mesmo sistema Que nós temos E baseou-se tudo nisso Com as suas invenções Aqui e ali E não sei o que Mas a essência ainda é essa É criar pessoas iguais E preparar-las todas Da mesma forma Quando não faz sentido nenhum Em que todos os miúdos E todas as pessoas Têm cérebros diferentes Apotências diferentes QIs E coeficientes emocionais diferentes Não faz sentido Que ainda seja tudo homogéneo Se até o Spotify Dá música diferente A duas pessoas Porque é que Dois miúdos A estudar na mesma turma Têm de aprender A mesma coisa Da mesma maneira Parece-me assim Um bocadinho arcaico Eu dou sempre Um bocadinho O meu exemplo Porque muita malta Me pergunta essas coisas E eu dou sempre O meu exemplo Não é megabar Nem nada disso Mas pronto Eu acabei o 12º ano Com média 18 e meio Mega aluno E o Caraças Ganhei os prémios Fui para a faculdade Sim senhor Fiz a faculdade Estava na boa também Também era dos melhores alunos E tal Mas não era a minha coisa Desisti Tudo o resto À exceção de Produção musical E engenharia de som Que eu me formei Na Restart Onde Tomei a abordagem Logo de início De Eu vou roubar O máximo de informação Da cabeça Desta malta Profissional e genial Mas fui Entrei assim Não é com esse objetivo Mas portanto Fora isso Tudo o resto Eu sou autodidata Por completo Ou seja Eu sou Hoje em dia Sou um programador Full stack Desenvolvo software E hardware Já trabalhei Com marcas Como a Toyota A Fiat Nacionais Como o Benfica O Público A CUF Whatever E tudo Com conhecimento Autodidata E o que eu quero Transmitir com isto É que Sim senhora Conhecimento certificado Vale Claro que vale Mas não é tudo Nem nunca Poderá ser É ótimo Poder ir para a faculdade Estudar uma coisa Que gostamos Explorá-la E fazer experiências loucas Que eu acho Que a faculdade Deveria ser mais isso Aliás Eu sinto que Por exemplo Em Inglaterra Na Alemanha Nos Estados Unidos Já é um bocadinho Mais isso Um gajo vai para a faculdade De arte Por exemplo Para poder fazer Aqueles murais gigantes Que eu nunca vou ter A hipótese de fazer Se estiver sozinho Enquanto que o autodidata Basicamente aprende Para poder ganhar Mais isto E mais isto E mais isto A seguir Mas O que eu quero dizer É que A parte do autodidata Hoje em dia É tipo O mais importante De tudo Porque Os programadores Que vêm por exemplo Estagiar comigo Ou que vêm Trabalhar comigo E que acabaram De sair de uma licenciatura Ou de um mestrado Quando chegam aqui Muitas vezes Irritam-se comigo Porque dizem Que têm de aprender Tudo outra vez Porquê? Porque eu estou-lhes A ensinar as coisas De acordo com O que nós fazemos agora E muitas vezes Eles estão a aprender Na faculdade De acordo com o que se fazia Sei lá Há dois anos Ou há três anos E esse gap É suficiente Para eles chegarem Completamente desatualizados E claro que isso depende De faculdade para faculdade E há faculdades A fazerem trabalhos Fenomenais Com diretores Fenomenais E grandes departamentos De programação Por exemplo A tentarem estar O máximo atuais possível Mas também eles têm Dificuldades Porque têm burocracias Na parte da autorização Do 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 plano de estudos O que é que vai ser Ensinado Eles têm de ter Aquilo autorizado E Muitas vezes Eles até têm De fazer batota E têm de dizer Que estão a ensinar Uma coisa E na realidade Estão a ensinar outra E certificam As coisas ao contrário Só para poderem Dar aos miúdos Por exemplo Isto é um exemplo real Darem aos miúdos JavaScript Em vez de darem Pascal Ou em vez de darem Cobalt Tipo Línguas Que neste momento Têm zero viabilidade Para eles Exatamente Completamente Pronto Há alguns gajos A ganharem Muita dinheiro Com estas línguas Antigas Por exemplo Com os multibancos Dos Estados Unidos Que ainda foram Estão todos programados Com isso Mas fora essa malta Vamos tentar ensinar A estes miúdos Coisas que eles Possam usar agora E que lhes permitem Entrar numa startup Atual E tal Não sei